Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo novo chamado Roller Skating Girls É o jogo da patinadora, né, Shirley? Então vamos patinar, né, Gabi? O que eu não sei fazer na vida real É verdade, a Shirley cai de patins e sem patins Eu nem sei andar de patins Vamos ver como que essa aqui é mais fácil Escolha a sua personagem Eu vou escolher Ah, eu vou escolher a Kate, porque ela tem o cabelo rosa Nem entendeu nada, né? Então vai, acho que elas estão se convidando Pra patinar O jogo é de patinação, claro que vai ser Não, mas uma tá Desafiando a outra Você não sabe, Gabi, porque você não tá lendo A gente só tá passando aqui Também porque a gente não sabe inglês, né, gente? Claro que a gente sabe, com o Google Tradutor a gente sabe Ah, acho que ela quer se arrumar Antes de ir, Gabi Claro, ela precisa comprar o patins, né Comprar o skate Olha que legal 3D o negócio, hein? Aham Daí eu vou escolher uma roupa pra ela Mas pra mim essa roupa tá ótima Eu super gostei também dessa roupa Fechou essa roupa Não dá pra ir com essa? Não sei Ou será que não dá pra patinar com a calça jeans? Ah, mas tem calça jeans aqui? Ué, então fechou Pra mim tá Pra mim também Como que eu faço pra... Poderia ser essa outra opção? Poderia, mas essa aqui é mais estilosa e tal, né? Então já dei ok Já? Nossa, nem montou a sua personagem do jeito que você quer E mandou eu ir pra outro lugar, Gabi Agora nós vamos começar a competição de patins Então vamos lá Na verdade a gente é uma patinadora de dança, entendeu? Ah, é? É Ah, certo A música está tocando Go, Kate! Quem é esse? Mandou eu ir? Não sei, tá torcendo por mim Aqui eu acho que é pra gente treinar os passos, hein? Uuuuh Olha esse passo, que legal Não sei fazer isso nem sem o patins, Gabi Ela gira E esse outro? Ah, ó É tipo o TikToker do patins É Caramba Legal Tem mais? Qual outra opção? Vamos ver esse aqui Ah, eu tô escolhendo quais movimentos eu vou fazer, Gabi Eu acho que é isso Isso, Chico E veio esse aqui, ó Ó Nossa Essa tirou onda também Aham Aqui em cima, ó Selecionamos os nossos quatro movimentos Que vai ser o movimento que vamos fazer na hora da dança Agora Agora vamos nos apresentar, hein? Vai lá, arrasa Ah, vamos contra quem? Harriet 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 também tem cabelo rosa Ó, já chegamos confrontando Aham E ela Presta atenção em mim, porque eu vou ganhar de você Ela falou Boa sorte Tava escrito Good luck Mas ela fez a cinche Vamos lá, minha nossa vez, hein? É nossa vez Ó O passo que a gente ensaiou O que é isso? É pra clicar o quê? Vamos clicar, Gabi Ah, pra fazer uns Nossa A gente vai clicando e vai saindo uns efeitos, ó Ah, vai, vai Pra impressionar o público Que isso? Fumaça? Uh Esse aqui eu quero Vento Nossa Vai prender a árvore no nosso braço E esse aqui, Gabi? Esse aqui Palmas, palmas O que é isso? A outra falou Eu tô de olho em você, hein? Ah, agora é a vez da Harriet Vamos lá, Harriet Harriet Ixi, a gente já fez esse, Harriet Ih, tá repetindo nossos passos Ou vamos fazer, não sei Ó, abriu Fechou Eu não vi nenhum efeito da Harriet Não, não teve Não teve explosões Não Ixi, caiu? Talvez seja bom, viu, Gabi? Tá tudo bem, Harriet? Tá bom, Harriet Deixa a nossa vez agora Um pouquinho de cada, Harriet Ó, o público Esse público é estranho E aí o resultado Gente, eu não sei Ah, eu Tão perdendo Tão perdendo Aqui, ele é o verde Ah, perdemos, Gabi Não, a gente é do cabelo rosa A gente ganhou A gente é do outro lado Aqui tá de boné A gente perdeu Não gostei desse jogo Não gostei Como assim? É a minha primeira vez E eu saio perdedora Não quero mais jogar Vai ver que é isso, Xi Como foi sua primeira vez A gente precisa ensaiar mais, entendeu? Pegar mais técnicas Você acha? Com certeza Com certeza Não vamos desistir agora O que ela quer agora, Gabi? Agora vamos ver Vamos fazer uma maquiagem, né, Xi? Isso Por quê? Ao invés da gente melhorar o nosso patinário A gente vai fazer o quê? Se maquiar Se maquiar, é O que não faz sentido, né? Eu não entendi também, não Vou fazer aqui nos olhos Mas é bom, Gabi Porque dá um... Nossa, esses cílios estão mal colados, viu? Eu vou deixar a maquiagem com você Porque a Shirley é maquiadora profissional, né? Fiz os olhos Não gostei, Gabi Ah, esse ficou mais bonito Fiz aqui no cantinho, tá vendo? Aham Aí quando ela pisca, Gabi Tem ali um efeito Você gostou? Nossa, você tá deixando uma camada grossa de maquiagem no olho da menina Tá mesmo, chega Vamos pra outra coisa Ah, aqui, ó O que é isso? Ganhei uma blusa, Gabi, eu acho O que é isso que vai por no olho dela? Vou fazer o delineado Nossa, que feio de... Nossa, por que que tá passando canetinha no olho? Certo Vamos aqui pros cílios Mas ela já tá toda maquiada Você estragou A Shirley amassou os cílios dela É assim mesmo Amor, agora tá tudo empaçocado Tá esquisito mesmo, viu? Mas acho que deve ser pra chamar a atenção do público Amor, você não é tão profissional como eu pensei na maquiagem Aí, ó Vamos passar um gloss, então Eu gosto de gloss, Gabi Acho que dá um brilho nos lábios, ó Bem, Xi, eu tô realmente preocupado com o patinar dela Sério? Tá, então... Não, vamos ficar preocupado só com a make Make, a make... Um blush... Porque se ela cair, Gabi, ela cai com estilo, entendeu? Ela cai bonita, né? Cai bonita Então, mas você não tá conseguindo deixá-la bonita Tá, ficou ótimo O que que você grudou esses negócios na testa dela? Arrasou, Gabi O que você acha? Acho Ih, tem que fazer as unhas Ah, é claro Tá vendo? Põe aqui São unhas postiças, Xi? Acho que sim Vamos pintar de rosa, né, Gabi? Mas é tudo rosa? Assim ela fica... Pinta cada um de uma cor E aqui se pinta verde, ó Verde Nossa, mano Eu tô pintando mal pintado Arrasto pra cá Cada um de um jeito Ganhei até estrela O jogo achou tão incrível Pintar de roxo esse Gabi, mas tem que pintar direito, né? Eu pintei, Xi Já vamos dançar sem treinar, gente? Não tinha que dar uma treinada antes Não, Gabi Tem que ter três estrelas pra poder lá dançar, menino Vamos ver esse lugar aqui, ó, Xi Me parece muito importante Ginástica Não E o cabelo? A gente precisa pegar condicionamento físico Gente, não pode ser Não pode ser Ele tá desanimado Nossa, deu um pulão Ah, clica nas estrelas, ó Tem que clicar nas estrelas, Xi Eu achei que ela tava sem condicionamento Mas ela tá muito bem Ó, ó, ó Pega essa manobra, Xi Olha essa manobra que ela tá fazendo Na pontinha do pé, hein, Gabi? Se equilibrando ali no patins Vai, 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 vai Amor, tem que apertar rápido, ó Esse negócio sai A Lizzy, sabia? Sério? Uhum Ela já é craque nisso, Gabi Certo Já consegui a estrela Agora temos três estrelas Tá vendo? Nada como um treino Ó, podemos competir agora, hein? Agora estamos prontos, Xi Vai, Gabi Escolhe os passos Primeiro a música, Xi Vamos aqui O By Myself A gente escolhe o lugar? É Nossa, dá a decoração Olha que bonito Vixi As caixas de som Só isso aí já impressiona muito Pra dançar com mais gente? Assim a gente passa vergonha Não passa vergonha sozinho, né? É, olha lá Tem mais gente pra dançar Agora a gente vai arrasar Nossas bailarinas Agora a gente vai arrasar Agora é só pôr pra ir, Gabi? Mas a gente vai dançar os mesmos passos? Vamos escolher os passos agora Aqui, ó Vem pra cá, ó Esse daqui Começa assim Ó Ó Vrau Depois esse daqui Ah, ah, ah Aham Você viu que ela faz um Ah, ah, ah Eu quero algum que pule, Gabi Ah, esse aqui, ó Pra, pra, pra Fru Fru Ué, ela pulou Ah, não pulou, não Ela cai aí Ela desce, né? E aí vem pra esse aqui Não, não Muito básico Muito básico, Xi Eu vou até excluir esse daí Que foi muito básico Eu acho que... Mas não tem outro Ah, esse aqui, esse aqui Ó Ah, esse é o primeiro Não, mas a gente repete É mais difícil esse passo Você acha? Começa impressionando Termina impressionando Tá bom, então vai Play então Pra ver o que que vai ser Atenção para o show Vamos ver com quem Quem que vai jogar com a gente Vamos ver quem vai ser a perdedora É a Regan Regan A gente que começa de novo, hein Oh, oh Bye, my Vai, Xi, vai fazendo aqui Vai apertando as coisas pra impressionar Da outra vez não deu certo Viu, Gabi? Oh, me Oh, bye O James não gostou disso aí Anymore Anymore Solta a fumaça Estrela Uuuh Uau Fumaça descolorida Ó a fumaça Ó o show Ó o show Fumaça Nossa Impressionante pra mim Maravilhoso Maravilhoso Olha, eu acho que se a gente não ganhar agora É... Não é justo Vamos ver as nossas adversárias Ah, começou o começo do passo que a gente Repetida Repetida Não, não, não Olha lá Tá fazendo igual a gente, Gabi Tá copiando? Esse também a gente usou A gente não usou A gente excluiu Não excluiu, Xi? Não, acho que não Esse jogou Esse a gente não sabe Sabe, Gabi Você que tirou, então Olha lá Finalizando com a mesma coisa que a gente Que isso? Tá parecendo o clone da gente Ah, não Ela repetiu o passo Olha, desculpa Mas eu acho que a gente tá muito superior Eu acho que agora Dessa vez Eu concordo que a gente é melhor Até porque a gente treinou, né? Eu vou dar o resultado pra todos vocês 3, 2, 1 e... Agora Bora Vamos ver as pontuações Tamo na frente Na frente Ai, tamo passando Tamo na frente Ganhamos? Ganhamos! Ganhamos! All by myself Ah, muito bem A gente arrasou mesmo Dessa vez, hein? Tá vendo como é importante o treino? Como é importante o estudo? Como é importante a prática? E como é importante a maquiagem? Passamos de 85 pra 78 Nossa posição E pra gente continuar subindo Quem sabe até chegar no primeiro lugar Já pensou? Já pensou? Que bela carreira podemos ter aqui, hein? Então deixa bastante like aí Deixa nos comentários também Se você quer que a gente continue Com esse jogo aqui no canal Obrigado, família Gachi Por mais um vídeo E a gente se vê no próximo Tchau! 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 Tchau!